Você tá super ansiosa pela Dua. Qual a música que você quer mais ouvir, tipo assim, que você quer... Então, é que eu gosto de todas as músicas. Eu gosto da era inteira dela. Da Future Nastasia. Eu tô louca pra ouvir aquela... Let's get physical! Ah, é a primeira. Sério? É a primeira música. Como que você tá saindo toda a ordem? É porque eu e a Dua, né? Amigas. Elas são amigas. Mas não saiu a ordem. Não, mas elas são amigas. É que eu já vi o show dela já no YouTube. Vai ser o mesmo show. Oi? Vai ser o mesmo show. É a... Turnê. É a turnê dela, né, amiga? Ai, mas ela vai fazer o... Igualzinho, será? Mas se ela não... Olha, se ela não fizer o mesmo show, os fãs vão ficar putas com ela. Sério? Porque o fã, ele tá esperando ver a turnê do artista, entendeu? E a turnê, tipo... Ela tem que trazer a turnê dela pro Brasil, sabe? Entendi. Não é fazer, tipo, qualquer show diferenciado. O brasileiro, quando faz um show especial, geralmente, é porque faz o show aqui. Então, todos os brasileiros já puderam ver o show, entendeu? Entendi. Não é o caso da Dua. Então, nós fãs estamos esperando, sim, o show oficial da turnê dela. Tá? Porque os shows que ela vai fazer à parte são da turnê. É, mas geralmente... Mas não é todo mundo que vai, né? Então, mas quando o artista faz uma turnê, eles não fazem show diferenciado. As apresentações, né, já são diferenciadas em programa, de TV. Entendi. Mas quando é show mesmo, é turnê. E o Rock in Rio contratou a turnê dela. Eu acho. Então, Dua, se mudar o plano... Falei muito, né? Nossa. Se mudar o planejamento, a gente não quer. Ela estuda bonitinho. A gente já chama o próximo? Vem! Ele já é a carteira aqui, ó. Olá! Cadastrada! Eu trouxe bebida pra vocês. Eia! É pra dividir, hein, Anny? É pra dividir. É uma pras duas, é. Divide. Nossa! Bebida, olha que louco, gente. Como vocês estão? Estão bem? Trouxe refri. O que vocês estão bebendo é de bom? Porque tá bem... Refri. A Nicole também é refri? Não. É refri de chá. Deixa eu ver se é refri. Tem cara que bebo o quê, amigo? Chá de cogumelo, né? Alô? Eu ia falar whisky. Ela já falou um chá de cogumelo. Não, gente. Pelo amor de Deus, tá trabalhando. Nossa, tá bom esse suco. É água. É água. É refri. É refri. Tá muito boa essa água. É refri. Não, é refri real, gente. É aquele refri que eu falei que... Eu falei a marca, mas eu não vou refri. Não, é uma água saborizada. Água de chuca, né? É refrigerante, a gente pode chamar de... Água de chuca. A gente não pode chamar de refrigerante? Água de chuca. É uma água saborizada, gente. É um chão de refrigerante. Tu nunca provou essa água. Ali pode chamar de água de chuca. Até eu já provei a... Água sabor chuca. Fala aí, Cris, qual é a babada? Porque você tá aqui todo dia. Ah, eu acho que vamos falar da água sabor chuca. Não. Nossa, que susto. Você já fez chuca? Minha mãe tá assistindo. Não, nunca fiz. Nunca fez? Você já fez louca? Não tem cara com maior choqueiro. Que faz a chuquinha pra dar uma geralzinha que você faz chuca, blogueirinha. Eu nunca fiz. O que você tá rindo aí? É claro que não, né? É o Ink pergunta. Chuca. Não é o horário, gente, pra esse tipo de assunto. Será que a Dua Lipa vai cantar aquela com o Elton John? Vai. Aquela, let's get chuca on. Normalmente, ela pega uma bandeira LGBT. Sem o Elton John, né? O Elton John vai descer, assim, do nada. Falaram que ele veio com ela. Mentira. Mentira, amiga. Mentira, amiga. Nossa, deu um susto. O Elton John vai se apresentar com a Dua Lipa. Chegou. A Ana Clara foi espalhar fake news que o Justin Bieber não vinha? Foi cancelada, tá? Foi cancelada. Foi fake news, né? É que as fãs do Justin são bravas. É, não foi bem fake news. Porque ele realmente cancelou os shows dele em São Paulo. Engraçado, né? Eu não vi ninguém se retratando. E como você descobriu essa informação, cara? Legal. Ó. Lavo minhas mãos. Aqui, ó. Saiu lisa, saiu lisa. Tá sensitiva ela. Os fãs do Justin são que nem os fãs da Blogueirinha. São bem bravos, né? Sim, os Merdinners e os Beliebers. São bem bravos, mas não me defendem. Você sabia que o nome do fã clube dela é Merdinners? Merdinners? Não tinha a coisa mais incrível do mundo. É sério? É porque era conhecida como Blogueirinha de Merda, né? Aí ficou os Merdinners. Aí tem o Blogs Nation. E também tem o Suporte Blogs. O Suporte Blogs. Suporte Blogs. Que deu qualquer merda nos fã clubes ali. Nossa, eles já estão... Eles já brigaram? Quem faz a mediação é o Suporte Blogs. Estavam brigando comigo, né, essa semana. Ah, normal. Eu te falei, né? Eles perguntaram qual era o meu fã clube preferido. Aí eu pensei, pô, respondeu. Falei Vitar Love e Little Monster. Não falei eles. Eles ficaram bem chateados comigo, sabe? Eles ficaram putos? Ficaram. Você foi cancelada também? Não fui cancelada, mas eles pediram pra... Mandaram um auge. Nossa, fizeram um escandal, gente. Fiquei bem chateada, sabe? E os fãs da Nicole são escandalosos também? São bravos? São. Quando ele pega as pilhas também, eles entram... Eu percebo, eles te defendem muito, né? São babado, né? É. O meu é Família Baus, grupo. Família Baus? Família Baus. E meus fãs não têm Família Blogs. Não tem Família Blogs? Não tem. Eles não se gostam, né? Não. E os seus, Ana? Tem pimentas, né? Tem pimentas, é. Por que que tu colocou pimenta? Eu não coloquei, não. Eles que colocaram? Ah, gostei. Eu também. E o seu? E o seu, Cris? Figs. Família Figueiredo. Tem Figueiredo, Figueiredinhos. Amor Figueiredo. Você gosta de Figo? Amor Figueiredo? Nossa, eu nunca fiz. Amor Blogueirinha. Nunca fizeram. É meio cafona, né? Ah, mas pô, é o amor, entendeu? Mas vocês não perceberam que agora tem menos clubes? Gente, desculpa, tá, pessoal? Amor Figueiredo. Ai, meu Deus, falei que é cafona. Amores Figueiredo. Figueiredo lovers. E você acredita que ontem o pessoal da Ariana ficou irritado com a gente? Ficaram, eu vi. Nossa! Nossa! Por quê? Porque a gente… A gente não, você, tá, da Clara? A Blow cismou de falar que eu só venho de cabelo preso. E aí, meus fakers… Meus faters… Seus fakes? São meus faters. Faters? É, meus fãs que, na verdade, são haters. Ah, entendi. Que me chamam de feia, falam que o meu cabelo preso é feio, que eu sou feia. Aí, eles… Ai, meu Deus, porque até a blogueirinha falou que você tinha que soltar o cabelo… Aí, eu falei, Blogs, você tem que entender que, poxa, a gente tem que ser versátil, tem que fazer vários cabelos, né? Tem que mudar. Não é tipo a Ariana Grande que só usa o rabo de cavalo. Tem que mudar o de cabelo. Pronto. Aí, os Arianators… Oi? Arianators? Como é que é o fã clube da Ariana? Da Ariana? São os Arianators. Arianers. Ah, sei lá. Aries, sei lá. Eles ficaram revoltados e falaram que, ai, meu Deus, se a Ariana é feia de rabo de cavalo, então você é horrorosa. Eu falei, gente, eu não chamei de feia. Quando ela falar isso, na hora eu percebi, nossa, Ana. Achei isso necessário. É. É a que ela falou, não deixa nem saber. A Ariana usa o mesmo penteado sempre. Brincadeira. Mas ela falou sem… Mas foi muito engraçado quando eu vi. Ai, Blog, Blog, a gente não pode falar nada de ninguém. Amor querido, perdão. Ah, mas eu gosto de acessórios, assim, no cabelo. Gostou? Gosto, gosto. Dá um up, né? Eu pintei meu cabelo. Eu vi, amiga. Gostei dessa mecha ruiva, porque você vai sentir saudade de mim. Ó, pintei. Sabe? Um negócio meio fogo, assim. Reparou uma coisa diferente em mim, Cris? Rino. A cor do cabelo é a do… Ah, não, a do cabelo é da maquiagem. Não, outra coisa. O mesmo tom. Outra coisa? Fez rino. Não fala. Tá, não vou falar. Pra cima? Pra baixo? Silicone? Não. Ela… É o silicone. Harmonização facial. Eu tirei o silicone. Você tirou? É. Aparentemente, era uma cirurgia que eu fiz, tá? Uma cirurgia que eu fiz, tá? Uma cirurgia. Você tirou quando, Bluó? Cirurgia. Hoje? Aqui, ó. Ah, entendi. Tá, cicatrizado. Aí você envelopou só o mamilo. Ah, amiga, eu vi que, tipo, tava demais, sabe? Eu senti que, tipo, desfocava um pouco o assunto, entendeu? Alguns convidados que chegaram aqui… Tava muito peituda, né? Tava, entendeu? Entendeu?